Isaías capítulo 4 Naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e dirão Nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa Mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido Para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras Naquele dia o ramo novo que o Senhor Deus plantar Crescerá forte e bonito E os moradores de Israel que continuarem vivos Ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos Serão chamados de povo santo O Senhor julgará e castigará Ele purificará a cidade de toda a impureza E de todos os seus crimes de morte Então sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido O Senhor estenderá uma nuvem durante o dia E chamas de fogo e fumaça durante a noite A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor E quando vierem as chuvas e as tempestades Será também um abrigo e uma proteção Isaías capítulo 5 Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva No centro do terreno Ele construiu uma torre de vigia Para o vigia E fez também um tanque para esmagar as uvas Esperava que as parreiras dessem uvas boas Mas deram somente uvas azedas Agora O meu amigo diz Moradores de Jerusalém E povo de Judá Digam se a culpa é minha Ou da minha plantação de uvas Fiz por ela tudo o que podia Então Por que produziu uvas azedas? Em vez de uvas doces Que eu esperava Agora eu lhes digo O que vou fazer com a minha plantação de uvas Vou tirar a cerca e derrubar os muros Que a protegem E vou deixar que os animais invadam a plantação E acabem com as parreiras A plantação ficará abandonada As parreiras não serão podadas E a terra não será cultivada O mato e os espinheiros Tomarão conta dela Também Darei ordem às nuvens Para que não deixem cair Chuva Na minha plantação A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso As parreiras de que ele tanto gosta São o povo de Israel E o povo de Judá Deus esperava Que eles obedecessem a sua lei Mas ele os viu cometendo crimes de morte Esperava que fizessem o que é direito Mas só ouviu As suas vítimas gritando por socorro Ai de vocês Que compram casas e mais casas E se tornam donos de mais e mais terrenos Daqui a pouco não haverá mais lugar Para os outros morarem E vocês serão os únicos moradores do país Ouve o Senhor Todo-Poderoso dizer isso As grandes e belas mansões serão destruídas E ninguém ficará morando nelas Um alqueire de parreira dará somente uns 20 litros de vinho E 100 quilos de semente produzirão somente 10 quilos de trigo Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja E vinho Desde a madrugada até a tarde da noite E ficam completamente bêbados Nas suas festas há músicas de harpa e de liras De pandeiros e de flautas E muito vinho para beber Eles não se importam com os planos de Deus o Senhor Nem levam em conta o que Ele está fazendo Portanto, por causa da sua desobediência O meu povo será levado Prisioneiro Para fora do país O povo e as autoridades morrerão De fome e de sede O mundo dos mortos Como se fosse uma fera faminta Abrirá sua boca enorme E engolirá o povo e as autoridades Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias Todos ficarão envergonhados E os orgulhosos serão rebumilhados Mas o Senhor Todo-Poderoso Fará o que é direito E assim mostrará a sua grandeza Deus fará o que é certo E assim todos ficarão sabendo Que Ele é santo As cidades virarão montões de ruínas E ali as ovelhas e os cabritinhos Encontrarão pasto Ai dos que se amarram Aos seus pecados com mentiras Eles andam arrastando a sua maldade Com quem puxa um carro E dizem Que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer Para que nós fiquemos sabendo o que é Que o santo Deus de Israel Realize depressa os seus planos Para que nós possamos conhecê-lo Ai dos que chamam de mal Aquilo que é bom E que chamam de bom Aquilo que é mal Que fazem a luz virar escuridão E a escuridão vira luz E que fazem o amargo ficar doce E o doce ficar amargo Ai dos que acham que são sábios Ai dos que se acham que são sábios Ai dos que pensam que sabem tudo Ai dos que são campeões de beber vinho E que vendem Que vencem apostas De misturar bebidas alcoólicas Que aceitam dinheiro para torcer a justiça Deixando livres os culpados e condenados Os inocentes Portanto Assim como o fogo queima a palha E as chamas acabam com a grama seca Assim também vocês desaparecerão Serão como plantas Cujas raízes Ficam podres E cujas flores São levadas Pelo vento Como se fossem pó Pois Vocês desobedeceram as leis do Senhor Todo-Poderoso E desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel Por isso O Senhor ficou irado com o seu povo Ele levantou a mão e os castigou As montanhas tremeram E o corpo dos mortos Ficaram lançados nas ruas Como lixos Mesmo assim A ira de Deus não passou A sua mão Continua levantada para castigar O Senhor levanta uma bandeira Para chamar uma nação Que fica lá no fim do mundo Com um assobio Ele chama o povo daquele país distante E eles vêm correndo com muita rapidez Nenhum Dos seus soldados Se cansa ou tropeça Nenhum descanso ou dorme Eles estão preparando Os cinturões estão bem apertados E as tiras das sandálias No lugar que ninguém o pode arrancar deles Quando chegar aquele dia Esse povo rugirá Como o mar Contra o povo de Israel Se alguém olhar para a terra Verá somente escuridão e tristeza E nuvens negras Escondendo a luz Isaías Isaías capítulo 6 No ano Em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor Sentado num trono alto e elevado O seu manto Se estendia Pelo templo inteiro E em volta dele Estavam serafins Cada um deles Tinha seis asas Com duas Eles cobriam o rosto Com duas O corpo E com as outras Voavam Eles diziam Em voz alta Um para o outro Santo 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 É o Senhor Todo-Poderoso A sua presença Gloriosa Enche O mundo inteiro O barulho Das vozes Dos serafins Fez tremer Os alicerces Do templo Que foi ficando Cheio De fumaça Então eu disse Ai de mim Estou perdido Pois os meus lábios São impuros E moro No meio de um povo Que também tem lábios Impuros E com os meus Próprios olhos Vi o rei O Senhor Todo-Poderoso Ai de um serafins Ai Um dos serafins Voou para mim Segurando com uma tenaz Uma brasa Que havia tirado Do altar Ele colocou Ele tocou A minha boca Com a brasa E disse Agora que essa brasa Tocou os seus lábios As suas culpas Estão tiradas E os seus pecados Estão perdoados Em seguida Ouvi o Senhor Dizer Quem é que eu vou enviar Quem será O nosso mensageiro Então respondi Aqui estou eu Envia-me a mim O Senhor Deus me disse Vá E diga ao povo O seguinte Vocês podem escutar O quanto quiserem Mas não vão entender nada Podem olhar bem Mas não vão enxergar nada Isaías Faça com que esse povo Fique com a mente fechada Com os ouvidos surdos E com os olhos cegos A fim de que não possam ver Nem ouvir Nem entender Pois Se pudessem Eles votariam para mim E seriam curados Até quando isso vai durar Eu perguntei Ele respondeu Até que as cidades Sejam destruídas E fiquem sem moradores As casas Fiquem completamente vazias E os campos Arrasados Eu o Senhor Mandarei o povo Para longe desse país E as cidades Ficarão vazias E mesmo que fique No país Uma pessoa em dez Ela também Será morta Os que restarem Serão como o trono De um carvalho Que foi cortado O toco Representa um novo começo Para o povo de Deus Meu nome é Lorena Aragão E este foi mais um momento Da leitura bíblica Com o Senhor Vamos orar? Pai Nosso Aba Nosso Paizinho Nós estamos aqui Senhor Diante Da Tua Presença Após a leitura Da Tua Palavra Felizes Senhor Por essa Palavra Que nos confronta E ao mesmo tempo Nos ensina Ao mesmo tempo O Senhor Nos abraça Nos acolhe Nos direciona Nos levanta Muito obrigada Senhor Pela Tua Palavra Que essa Palavra Senhor Ela possa Ser O nosso O maior desejo Diário De consumo E que nós Passamos Senhor Guardá-la em nossos Corações Guardá-la Senhor Como Uma semente Senhor Uma semente Fértil Que possa Florescer Ele dá E dar bons Frutos Pai Que assim seja Pai A Tua Palavra Nas nossas Vidas E que o nosso Coração Ele seja Sempre Inclinado Para obedecer Dos ensinamentos Dos ensinamentos Pai Da Tua Palavra Como é bom Senhor Sentir a Tua Presença Como é bom Senhor Ver o Senhor Se revelando Revelando Quem o Senhor É Através A Tua Palavra Como é bom Jesus Te conhecer Melhor Muito obrigada Jesus Por se revelar Senhor Através A Tua Palavra Para nós E declaramos Em nome De Jesus Que assim Como o Senhor Nos direciona E nos ensina Acerca de Uma vida Diante De Ti Através Dessa Palavra Reveladora Nós queremos Senhor Nós queremos Colocar em prática Todos os Seus Ensinamentos Em nome De Jesus Essa oração Que fazemos A Ti Amém 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 Amém